Assista agora aqui na TV União, Nordeste da Gente Bom dia, bom dia mesmo de todo meu coração Bom dia para Natal, bom dia para o sertão É o Nordeste da Gente pela TV União É um espaço ao repente, à viola e à cultura Ao poeta, ao repente e nossa literatura Aqui amor e poesia farão bonita mistura Sebastião da Silva, abraçando a todos os amigos Que estão na TV União Estamos começando o Nordeste da Gente Com muita poesia para você Hoje estou trazendo um companheiro Cantador de mão cheia Cantador, como dizemos, de primeira água Cantador que nasceu na Serra do Martins Na Serrinha dos Pintos E teve uma temporada em Brasília, na capital do país Onde teve sua formação cultural e poética Cantou nos vários ambientes, setores da capital do país Nos palcos, nos teatros E lá ganhou experiência como repentista E voltou à sua terra como grande cantador que é Estou falando do meu companheiro, meu irmão Raimundo Lira Bom dia Raimundo Bom dia grande poeta Sebastião da Silva É uma satisfação enorme estar aqui com você Abração dos amigos Aonde esta emissora alcança a TV União Prazer muito grande voltar a ela E mandar um abraço para todos os nossos amigos Principalmente os que se ligam neste maravilhoso programa Que é muito grande, graças a Deus e de muita audiência Vamos cantar certilha para os amigos que estão conosco Nesta manhã de domingo se canta com alegria Vamos mandar para o povo nosso abraço e bom dia Principalmente para aqueles que gostam de poesia Nesta manhã de domingo se canta com alegria Nesta manhã eu queria cantar o Brasil inteiro Pela TV União Ao lado do meu parceiro Meu improviso viaja cortando o céu brasileiro Sou cantador brasileiro cheio de paz e amor Faço o verso das estrelas do céu, do mar e da flor Sou feliz por ser poeta e mais por ser cantador Eu também sou trovador que Jesus me fez poeta Para cantar de improviso numa linguagem completa E o meu terreno diverso Jesus é quem a tapeta Sou feliz por ser poeta nessa rota indefinida Por fazer do meu repente meu trabalho e minha lida E da minha poesia o pão gostoso da vida Eu sou feliz toda vida na viola que seguro Pelo trabalho que faço e pelo dinheiro que apuro Porque Deus bota a baliza nas visões do meu futuro Sou feliz por ser seguro e cantar pra humanidade A esperança da vida, a paz, a felicidade Chego levando alegria, volto levando saudade Eu tive a felicidade de dizer que sou feliz Porque me fiz cantador e porque moro num país Que pra mim é bem melhor do que Itália e Paris Eu sei amar meu país, a viola e o repente Adoro a minha poesia e canto pra minha gente Se Deus me fez repentista por isso eu vivo contente Eu sou feliz no parente, sou no próximo e no irmão Sou feliz porque seguro a viola em minha mão Para cantar um pedaço da história do sertão Sou feliz por ter padrão da arte que Deus me deu Meu nome de repentista de pouco a pouco cresceu E tem pouca gente no mundo pra ser feliz como eu Sou feliz com um judeu e também sou com um budista Sou feliz com um cantador e muito mais com um trovista Com um vaqueiro, com um doutor e com um poeta repentista Nasci pra ser repentista e defender o meu terreno Nas minhas tardes de sol e nas manhãs de sereno Faço esse meu trabalho desde de muito pequeno Sou feliz cantando o feno de qualquer propriedade O capim e a milhão de qualquer localidade Que ser poeta e cantar é muita felicidade Com quinze anos de idade também cantar já sabia Já tocava uma viola e entoava a melodia Que esse dom de repentista quando eu nasci já trazia Comecei na cantoria de quinze pra dezesseis Me aprumei em vinte e nove e equilibrei vinte e três E tomei o bridal na renta quando enterei vinte e seis Sou filho de camponês e de raça camponesa Mas aos poucos aprendi a cantar a natureza Tudo que é de amor, de paz, de riso e beleza Eu também canto a represa e a ribanceira do rio O capimzal que se estende pelo piso do baixinho Cantar improviso é bom e cantador bom eu confio Já enfrentei desafio, debate, luta e questão E aos poucos fiz o nome de cantador do sertão A custa do meu suor e das manhas da profissão Comecei no meu sertão galopando atrás dos dons Cantando em lugar pequeno e em diversas regiões Mas agora eu sou bem visto pelo irrependimento dos bons É isso aí, você está na TV União E nós estamos com o programa Nordeste da Gente Vamos agora cantar um dos gênios da nossa cantoria Que anda meio esquecido dos cantadores Mas a gente vai cantar pra você que gosta da cantoria Cantemos com alegria pra quem gosta Do repente lá vai um, dois, três Colocando poesia e provando ser competente Lá vão quatro, cinco, seis Então eu parti na frente seguindo o colega Vai, você cai Se eu cair me levanto com a força de Deus Santo Se for por dez velha vai Jesus me ajudando eu canto tudo quanto desejar Lá vai um, dois, três Eu não vim derramar pranto Eu vim aqui pra cantar E lá vão quatro, cinco, seis Eu também quero agradar o filho, o neto e o pai Que quem gosta de poesia Admira cantoria E se for por dez pés lá vai Chegue em qualquer rodovia Vou em qualquer direção E lá vai um, dois, três Eu na minha maestria Seguro o pinho na mão Tome quatro, cinco, seis Sigo o divino padrão Da arte que me atrai Você cai Como a viola no peito Cantando do mesmo jeito Se for por dez velha vai Eu também tô satisfeito na arte Que vivo nela Lá vai um, dois, três A arte me deu respeito E o meu público me zela E lá vão quatro, cinco, seis Não vou pra Venezuela E tem também pra o Paraguai Prefiro o Brasil da gente Terra boa, bela e quente Se for por dez velha vai Vou pra qualquer ambiente Sigo por qualquer doutrina E lá vai um, dois, três O meu negócio é repente Porque Deus é quem me ensina Lá vai quatro, cinco, seis Não preciso de pra China A terra de Xuen Lai Você cai Fica no nosso Brasil Cantando com mais de mil Se for por dez velha vai Se for por dez velha vai Eu não vou pra Goiá Nem cara de imperador Lá vai um, dois, três Eu vou cantando o que sei Com estima e com amor Lá vai quatro, cinco, seis Não vou para o Equador Pra Peru nem Paraguai Você cai Fiquei aqui no Nordeste Onde a cultura me veste Se for por dez velha vai Eu não vou pra Bucaresta Nem quero ir pra Itália Lá vai um, dois, três Eu não vou pra Budapeste Nem também pra Austrália Lá vão quatro, cinco, seis Não quero ir pra Somália Nem visitar lá Xangai Você cai Eu cantei a terra nossa Sentindo o cheiro da roça E se for por dez velha vai Essa poesia é nossa Esse Brasil é da gente Lá vai um, dois, três A nossa com leite é grossa Porque não falta semente Lá vai um, quatro, cinco, seis Gosto de cantar repente Que é isso que me distrai Você cai Se não fosse a poesia Eu nem sei como vivia Se for por dez velha vai Se eu sou feliz todo dia Cantando meu improviso Lá vai um, dois, três Canta é minha alegria Deus bota no meu juiz E lá vão quatro, cinco, seis Jesus sabe que eu preciso Por isso o gênio me atrai Você cai Para cantar meu repente Pra quem é inteligente Se for por dez velha vai Poeta Raimundo Lira Você me disse que tem um poema Bonito E eu gostaria que você cantasse Para os nossos queridos amigos Então vamos cantar Dramas Noturnos de Minha Autoria Vamos lá Quando o sol desaparece Do espaço sideral Um manto negro aparece Cobrindo o globo em geral As luzes de Deus se acendem O irreflexo e se desprendem Das estrelas luminosas Como se fossem ribaltas Brilhando nas faixas altas Das camadas nebulosas A lua deusa das eras No firmamento vagueia Mata recebe as feras A praia imunda areia O chão afrouxa o mormaço O vácuo azul do espaço Acumula o hidrogênio As flores se despetalam Os arvoredos exalam Fragrasce e oxigênio Milhares de pirilampos Acendem suas lanternas Dos lírios verdes dos campos As entranhas das cavernas O bacura ao solitário Transmite um som temerário Da grimpa da serra escura A cascavel é o pé sonhenta Balança o guise e se ausenta Da fenda da pedra dura O leopardo amedronta Nas selvas desabitadas Os fantasmas tomam conta Das casas abandonadas No antro prostituído Do lupana poluído A cortesanda é mursente Sem ter pra onde apelar É obrigada ficar com todo tipo de gente As horas vão avançando A noite vai encolhendo A terra toda esfriando Uma galopa gemendo A onda empurra a fragata Do marinheiro Pirata que ataca O barco estrangeiro Com golpes horripilantes Mutila seus tripulantes Depois carrega o dinheiro E depois carrega o dinheiro Nas cordas bambaleantes Palhaços fazem caretas Os pobres peregrinantes Dormem nas podres sarjetas As pessoas adversas As pessoas adversas Falsas, covardes, perversas Tentadas por satanás Com suas armas horríveis Nas emboscadas terríveis Praticam crimes brutais O jogador trapaceiro Baixa na mesa do vício Até perder o dinheiro Que ganhou com sacrifício Os espíritos levantinos Nos corpos dos assassinos Entram causando distúrbios As gangues se desentendem As meretizes se vendem Nas favelas dos subúrbios Quando a noite vai chegando As derradeiros minutos Há muitas férias Voltando pras fendas Dos seus redutos Depois que se saciaram Das vítimas que mutilaram No ermo da mataria Fogem das horas noturnas E nas lacunas Das furnas Descansam durante o dia Depois que se saciaram Das vítimas que mutilaram No ermo da mataria Fogem das horas noturnas E nas lacunas Das furnas Descansam durante o dia Valeu, Raimundo Lira Seu belo poema Dedicado a todos os amigos A TV União Acabou de apresentar Nordeste da gente Assista agora Aqui na TV União Nordeste da gente Bom dia Bom dia Bom dia Natal Bom dia Rio Grande do Norte Estamos começando Mais uma vez Aqui pela TV União Nordeste da gente Graças a Deus Estamos chegando aqui Com muita alegria Para levar até você Muita poesia Muita paz Muita amor Muita esperança Para o velho Para o rapaz Para o adulto Para a criança Para o povo De distante E o povo Da vizinhança Hoje estou com um poeta Que muito o mundo admira Eu estou me referindo Ao grande Raimundo Lira Que canta em todos com fins Um poeta de Martins Com outro de Guarabira É isso aí Eu e Raimundo Lira O grande cantador O grande poeta Raimundo Lira Este sertanejo Da Serrinha dos Pintos Região da Serra de Martins Que tanto agrada aonde canta Com a sua alegria Com o seu carisma Com a sua poesia E hoje faz parceria Aqui comigo Bom dia Raimundo Lira Bom dia caro Sebastião da Silva Grande poeta Estrela do céu da cantoria Um prazer extraordinário Estar aqui com você Mais uma vez Para ficar aqui do seu lado Uma hora de cantoria Um prazer muito grande E levar alegria Ao sertanejo Ao assistente desse programa Que tanto admira O som da viola E o verso Feito de improviso Com a ajuda de Deus Vamos levar até você Que está aí Me vendo A cantoria feita de improviso Que é a legítima cantoria As violas Ainda são Sem dúvida nenhuma O maior meio De manifestação Mais um domingo De fé De paz e de esperança Mais uma vez O repente Pelo nordeste Se lança Pra gente Que mora longe Pra o povo Da vizinhança Mais um domingo Mais um domingo Se avança No cantador De repente Por isso é que a gente Tá com a viola Plangente Para cantar o sertão De clima frio O bem quer É o nordeste Da gente Pela TV União De oito Até nove Horas Hoje Temos Remoção No som Do nosso Repente Nos acordes Do baião É a viola Na mão Do cantador Ceresteiro Um insido No Brasil Por poeta Violeiro Que vive Cantando bem E andando O nordeste Inteiro Eu também Sou brasileiro Sou de origem Latina Legito Paraibano Da região Nordestina Que cantam Que a vida Que é aí Que diz O que Deus Ensina Também Nasci Com a sina De viver Fazendo Trova Vivo Cantando Feliz E o tempo Me dando Solva E quando eu Morrer Deixarei Por herança A própria Cova Minha história Não é nova Minha história Antiga Assim conhece A pessoa Que com Repente Se liga Eu sou Uma história Viva E legendário Da cantiga Tenho passado Tenho passado Fadiga Da vida Que vivo Dela Conduzindo A profissão E pintando A minha Aquarela Sem faltar Meu improviso E nem voz Nessa Minha Guela Ela Eu acho A viola Bela Que é a Minha Companhia Essa Viola Me serve De luz De estrela Guia Companheira Inseparável Das noites De cantoria Ela Em minha Companhia Já me Deu Dinheiro E fama Com a Viola Arrumei A mulher Que mais Me ama Mas levo Ela Pra cantiga Pra festival E programa Com a Viola Eu ganhei Fama De repentista Profundo Que a Viola Me acompanha E segue A todo Segundo Viola Tem me Levado A todas As partes Do mundo No decorrer De um Segundo Minha Viola Eu Afino Para Cantar Com você Ivanildo Laurentino E andar Nessa Minha Estrada Obedecendo O destino Desde o Tempo De menino Que cantorias Eu faço Faço Amizade Onde Chego Deixo Saudade Onde Passo E Essa Viola Velha Não Sai De Baixo Do Braço A Viola Está No Braço Que Eu Seguro Essa Viola Para Cantar No Sertão Na Praia Na Fazendola O Repente Deus Me Dá E A Gente Controla Quando Eu Peguei A Viola Foi Pra Gozar E Sofrer Eu Não Vim Pra Ensinar Eu Vim Foi Pra Aprender Eu Não Vim Pra Gozar Tudo Vim Pra Gozar E Sofrer Eu Também Vim Pra Dizer Que Meu Juiz É Fecundo Que Deus Me Manda Cantar Em Todo Canto Do Mundo E Eu Obedeço Destino E Viaja Todo Segundo Cristo Cristo O Maior Do Mundo E Com Ele Eu Sou Parecido Eu Vim Pra Ouvir A Todos Não Foi Só Pra Ser Ouvido Eu Vim Também Pra Servir Não Foi Só Pra Ser Servido O Messias Prometido Também Deu Esse Instrumento Que Eu Assino Pra Tocar E No Canto Que Me Apresento Ninguém Vai Saco De Lama No Trabalho Que Eu Invento Diz O Novo Tertamento Ô Nossa Bíblia Sagrada Cristo Morreu Com A Cruz E Carregou A Cruz Pesada E Minha Cruz É A Viola Que Está Sempre Acompanhada Filho Da Imaculada Jesus Que Andava Na Linha Carregou A Cruz Pesada De Madeira De Enzinha Eu Também Sou Obrigado Sofrer Carregando A Minha É Essa Viola Minha Minha Cruz Sem Fantasia É Diferente Da Cruz Do Menino De Maria Que Levou Só Uma Vez E A Minha Todo Dia Essa Do 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 Peito Eu Tô Muito Satisfeito Com A Cruz Na Profissão Cristo Até Teve A A A A A Proteção De Simão E Eu Tenho A Proteção Mesmo De Deus E De Meu Irmão Vou Cumprir Minha Missão Cantar Com Muita Alegria Pro Povo Que Admira Que Aplaudi Que Aprecia Principalmente Para os Fãs Legítimos Da Cantoria Jesus Filho De Maria O Seu Nome Eu Nunca Nego Que A Sua Cruz De Madeira Tinha Tinta E Tinha Prego Ele Carregou A Dele A Minha Eu Também Carregou Valeu Poeta Nordeste Da Gente Hoje Com Sebastião Da Silva E Raimundo Lira Eu Quero Boi Amarado Do Pé Da Cajarana Me Amar O Boi Do Pé Da Cajarana Mas Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Eu Só Quero Quem Embola Como Embolador De Coco Vate Que Não Cante Pouco Que Se Canta Se Enrola Eu Eu Quero 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 Viola Que Chamam De Paulistana E Na Música Cordaliana Sebastião Do Meu Lado Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Eu Também Sou Viajou Da Estrada Do Destino Repentista Nordestino Sertanejo Sofredor Só Gosto De Cantador Feito Uma Caninana Que Improvisa Bebe Cana E Vive De Doida Danado E Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Eu Ando Em Muitos Canfins E Que Também Sou Viajou Deus Me Fez Um Andador Pisando Pedra E Capins Minha Cidade É Martins A Minha Terra É Serrana Minha Cidade É Bacana Onde Tem Milho Plantado Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Nunca Disse Uma Mentira Porque Só Falo A Verdade Eu Nasci Numa Cidade Que Chamada Guarabira Onde A Musa Me Inspira Que A Musa Cordeliana Me Vem Toda Semana Me Deixar Bem Inspirado Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amar O Boi No Pé Da Cajarana Hoje Hoje Sou Lá De Serrinha Porque Já Foi Desmembrada É A Minha Terra Amada Terra De Banana E Pinha De Muito Frango E Galinha De Capim De Jitirana Minha Terra É Bacana Meu Terreno É Consagrado Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Minha Terra Pilo Existe Pertenceu A Guarabira Onde Eu Me Criei Da Lira Trilhando Aqueles Caminhos Lá Eu Tenho Meus Padrinhos Tenho Mãe Mãe Mana A Minha Terra Serrana É Meu Lugar É Brejo Amado E Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Sei Que Martins É Meu Pó Que Eu Nasci Na quela Terra Me Criei Na quela Serra Cortei Muito Mororó Hoje Moro Em Mossoró Perto Da Zona Praiana No Mato Tem Arabaiana Que Eu Conheço Más Sagrado Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana A Região Que Brejeira Ela Tem Muita Macaxeira Inhame Abacaxi Fruta Pão E Saputi Muita Manga Jaca E Cana De A Terra Para Ibana É Lugar Abençoado E Eu Quero Boi Amarrado No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Eu Também Nasci Na Roça Trabalhando Com Papai Me Lembro Muito Do Pai Caboclo Da Pele Grossa Trabalhando Na Palho Cortei Muito Gitiana Cortei Capim De Viana Pra Picar E Dar Pro Gado Eu Quero Boi Amarrado No No Pé Da Cajarana Me Amarre O Boi No Pé Da Cajarana Mas O que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz já corri o nordeste brasileiro Piauí Ceará e Maranhão Pernambuco a terra do leão a Bahia e o Sergipe inteiro Pernambuco que é açucareiro e a lagoa que tem canaviais já parti para as bandas de Goiás e vi São Paulo que é estado lindo e eu pergunto a você que está me ouvindo o que é que me falta fazer mais mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz já andei pelo mundo dirigindo fui piloto também de dirigível Jesus Cristo me deu um grande nível sou poeta andando e sou caindo escrevi um poema muito lindo do bonito estado de Goiás já morei até em Minas Gerais fui depois mora lá no Piauí agradeça meu Deus por estar aqui e o que é que me falta fazer mais o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz certa vez eu saí de Portugal enfrentando nos mares e procelas em navios e muitas caravelas juntamente a esquadra de Cabral encostei nesse nosso litoral onde tem muitas ondas muitos sais vi também as origens naturais ao chegar no meado de abril com Cabral descobri nosso Brasil e o que é que me falta fazer mais mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz eu já fui companheiro de abrão convivi com gentios e publicanos ajudei a jacó 14 anos trabalhando nas terras de labão no reinado do grande salomão ensinei segurança aos generais fui mordomo da casa de boás capitão do exército de Davi e hoje canto na terra de pote e o que é que me falta fazer mais mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz eu também ao lado de Davi tô templa alta com toda complacência salomão me ensinou toda ciência e por isso outra exária descobri caminhei ao lado de Eli isso foi há muitos séculos atrás dei um tapa na cara de anais transformei água em vinho em cana e quando Cristo morreu dava lá e o que é que me falta fazer mais mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz quando eu tava no Rio de Janeiro até corro chapéu joguei sinuca no aterro da gávea na tijuca e na escola de samba do salgueiro no Flamengo joguei fui artilheiro mas depois eu mudei pro Goitacais me dei bem mais partir para o Goiás onde nunca vi gente cadaverca e em Natal vou jogar é no América e o que é que me falta fazer mais mas o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz canta bem com poetas principais divertir a plateia onde eu canto me benzer me encomendar meu santo e seguir alistando pai nos pais passear pelas grandes capitais conhecer todas as horas de lazer ter churrasco gostoso pra comer tomar uma cerveja geladinha abraçar a jovem toda minha são as coisas que eu gosto de fazer broca mato no pé da serrania onde tem muito espimo e tortiga num lugar que só tem muita formiga tira leite de muita vacaria carregar caminhão de melancia botar milho na roça e despalhar acunhar uma foice pra brocar beber água com gosto de raiz tomar banho de cuia e chafarim são as coisas que eu faço sem gostar conhecer a história do país assistir um programa bem cantado cantar bem com quem canta improvisado isso faz me deixar muito feliz da natura entender todos os perfis e saber respeitar o meu dever ganha bem trabalhar e receber acertar meu repente em minha trova dirigir carro em pista nova são as coisas que eu gosto de fazer enfrentar um poeta e levar sova sem poder pagar mesmo seu repente eu atrás ele andando bem na frente da maneira que seja um vila nova me lembrar que um dia vou pra cova botar água na lata de vazar lavar roupa sem ter onde passar quebrar milho na roça meio dia atravessar uma grande serrania são as coisas que eu faço sem gostar beleza é assim que se canta de improviso no nordeste da gente você me falou que cantaria um poema que poema é esse vamos lá poeta tudo bem poeta eu quero cantar de manuel pedro clemente amor de mãe vai para todas as mães não 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 quem sofra no mundo como uma mãe amorosa seu sofrimento é profundo vive triste e pesarosa cuidando dos filhos seus entregando eles a Deus e a Maria concebida perde a saúde e o sono e às vezes no abandono termina o resto da vida quando um filho cai doente a mamãe para o servir passa a noite impaciente sem ter direito a dormir do filho dela cuidando beijando acariciando tristonha e amargurada com o coração sem dolo deita o filhinho no colo amanhece o dia acordar quando é no outro dia cuida da luta diária dando ao filho garantia e assistência necessária depois que a família cresce tem moça que se envaidece nem sequer lembra mais dela começa arranjando amores e nem lembra mais das dores que a mãe padeceu por ela quando é um rapazinho muda logo a diretriz dos pais esquece o carinho e vai para o sul do país lá se entretém com o ganho prazer de todo tamanho nem sequer lembra de cá na farra e na bebedeira esquece a mãe verdadeira e termina a vida por lá se se a mãe vê o filho dela numa luta com alguém pelo amor que tem ela entra na luta também não respeita tiroteio do barulho entra no meio com o peito encorajado se transformando guerreira passa por bala e peixeira e vai buscar seu filho amado se por casualidade o filho rouba uma vez nas mãos da autoridade vai conduzida ao xadrez a mamãe banhada em pranto envolve a cara no manto de um sentimento sem fim com o rosto lagrimado de chorando ao delegado solte ele e prenda a mim finalmente uma mãe sofre mágoa desgosto e tortura coração de mãe é cofre de se guardar amargura pelos filhos tudo faz e além disto ainda é mais cativa do seu dever não tem descanso um segundo que a pobre mãe nesse mundo só nasceu para sofrer não tem descanso um segundo que a pobre mãe nesse mundo só nasceu para sofrer é isso é isso aí nordeste da gente e a gente pega essa carona na genialidade de Pedro Bandeira e canta declaração de amor pra você que está comigo no nordeste da gente caro 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 aviso cartão telegrama não adianta quem ama enviar procurei mas não houve outro jeito que pudesse dizer e provar só agora como esse poema provarei que nasci pra te amar minha vida é cheia de angústia e dos mais intrincados é sábios quando leio poetas que sonham me transformem em condom entre os sábios por ter sido em todas as frases o bulício de amor dos teus lábios quando choro em silêncio sozinho toda terra pra mim escurece quando lembro dos teus lindos olhos uma estrela brilhar me aparece e uma voz a gritar me dizendo se declare que ela merece quando quando penso em ir a uma festa que me banho me troco e avanço é andando na estrada e dizendo se meu bem não estiver lá não danço que sem ver o farol dos teus olhos outro raio de luz não alcanço se retrato de gente falasse e o teu conversasse comigo eu a ele diriam as coisas que a ninguém conversando digo porque para saber meus segredos neste mundo não há um amigo guarde os versos que fiz da lembrança e atenda essa voz que te chama diga logo se quer ou não quer esse pobre feliz que reclama que é melhor do que eu está sendo enganado por quem não me ama que é melhor do que eu está sendo enganado por quem não me ama Ramos do Lira mais algumas considerações meu amigo Sabastão eu quero agradecer a sua companhia principalmente e dizer que cantar com você é sempre muito bom é sempre ganhar credibilidade só um beijo quem é cego fico feliz com isso e vamos cantar mais com as suas ordens vamos cantar o morão pra esquentar a cantiga já que eu garanto já que eu garanto o rajão é bom que o colega siga bote aí pra derreter que eu pretendo saber se você briga ou não briga vamos ver se a gente liga e o negócio se dá bem vamos pegar uma briga briga que eu brigo também briga eu jamais estranho que bate do meu tamanho nunca perdeu pra ninguém eu não abro nem pra o trem quanto mais pra um cantador já eu sou assim também e que Deus me fez brigador fique certo camarada se ainda não sabe de nada posso ser seu professor nasci pra ser trovador e viver da filosofia se você tiver valor pois mostre mais cantoria eu canto de improviso que Deus pôs no meu juízo um mundo de poesia mostre que tenho valentia ou então saia do meio olha não tem corradinha e meu caminhão é sem freio cante bem perto de mim de ouvir cantador e eu já tô de saco cheio acho bom sair do meio para não se machucar não venha com a perreira e nem também me atrapalhar homem procura outra vaga que seu pé duvido paga quando a minha mão baixar você pra me acompanhar não sabe nem da estrada meu colega vai cansar e fica perdendo a pisada com essa cara de réu de bom só tem o chapéu é se enganou o camarada que não sabe cantar bem eu tenho repituado a coisa que você não tem canto mundo de embaléu eu até tenho um chapéu e você nem chapéu não tem eu não preciso também de um chapéu excelente não venha com ei ei que a minha cantiga é quente pra ter chapéu amassado no ar condicionado se eu não tô no sorguete por favor saia da frente se não meto-lhe o pneu seja mais inteligente mostre de onde que nasceu eu sou um bom repentista e esse chapéu de artista ninguém tem e nem lhe deu nosso tempo se venceu foi tão cheio de alegria foi mais um domingo mágico de muita filosofia muita paz muito improviso muito amor muita poesia nossa bela cantoria foi feita aqui na medida toda feita de improviso na viola sustenida e eu deixar aqui meu abraço pra nossa gente querida a poesia é ouvida do litoral ao sertão hoje em dia a cantoria tem maior penetração isso nós estamos devendo só a TV união é isso aí nós estamos chegando ao final do domingo especial do repente para hoje deixando um abraço a todos que desfizeram companhia estiveram conosco a TV união acabou de apresentar nordeste da gente quando o sol desaparece do espaço sideral um manto negro aparece cobrindo o globo em geral as luzes de Deus se acendem os reflexos se desprendem das estrelas luminosas como se fossem ribaltas brilhando nas faixas altas das camadas nebulosas a lua deusa das eras no firmamento vagueia mata receba as feras a praia imunda areia o chão afrouxa o mormaço o vácuo azul do espaço acumula o hidrogênio as flores se despetalam os arvoredos exalam fragrância e oxigênio milhares de pirilampos acendem suas lanternas dos lírios verdes dos campos as entranhas as entranhas das cavernas o bacural solitário transmite um som temerário da grimpa da serra escura a cascavel peçonhenta balança o guise e se ausenta da fenda da pedra dura o leopardo da medronta nas selvas desabitadas os fantasmas tomam conta das casas o leopardo o leopardo o leopardo o leopardo Obrigado.